Oi, você que está aqui na página do coletivação no workshop Lean Foundation. Eu sou a Mayra, sou idealizadora do coletivação e também facilitadora e trainer de diversas práticas ágeis e Lean. Vamos saber mais sobre o workshop. Ele vai te preparar, além de você aprender mais sobre Lean, sobre a base, que aí a gente volta na história do sistema Toyota de produção, você também vai aprender como iniciar um time, uma área, uma organização a trabalhar com Lean. Você vai aprender diversos artefatos onde as pessoas aprendem e ao mesmo tempo diagnosticam como está a organização. Quais são as lacunas que nós precisamos resolver que não atendem ou que atendem dentro do Lean. O Lean Mindset vem do sistema Toyota de produção em 1950. O Lean foi um precursor para o ágil. O Lean é um caminho para a agilidade. Se você quer fazer, trilhar esse caminho, comece pelo esse primeiro passo, entendendo a história, conhecendo a história. E de forma prática, você vai aprender. Dentro do workshop, nós temos diversas práticas para você colocar no seu dia a dia. E também damos dicas e recomendamos como que você vai utilizar. Nós temos um workshop dentro que você pode usar na sua organização para as pessoas entenderem sobre desperdícios. E você vai entender os oito desperdícios Lean, podendo mapear o que está ocorrendo na sua organização que está gerando esses desperdícios. Ao final, você vai aprender sobre Kanban. O sistema Kanban vai auxiliar você a ter uma gestão visual na sua organização, a ter um sistema puxado e não empurrado. E assim, você vai entender da base o porquê utilizar o Kanban. O propósito do sistema Kanban. E vai aprender de forma prática a utilização, que é o Kanban Pizza Game. E assim, toda essa trilha, você vai poder apoiar, auxiliar, além de aprender, né? As organizações, as áreas e os times a iniciarem uma trajetória Lean e aumentar a competitividade e a entrega de valor. Você também vai aqui receber materiais. Materiais, nós temos toda uma jornada que traz uma experiência de aprendizado. Porque nós, do Coletivo Ação, atuamos para as pessoas, com as pessoas e pelas pessoas. Nós primamos por essa experiência de aprendizado. Então, você vai receber todo o material. Nós temos um portal, onde você tem o material pré. Nós temos tutorial, para você entender as ferramentas com que nós vamos utilizar. Nós temos também todo o material que vai ser usado durante as aulas. Pós, que vai ser disponibilizado para você durante seis meses no portal. Alguns materiais você baixa, é seu para sempre. E também nós temos um pós. O material pós é o material que vai dar continuidade na trilha de aprendizado. É onde você continua esse seu desenvolvimento. Você vai poder fazer pesquisa nele, estudar com esse material, com livros, artigos, documentos, formulários, templates, que vão ser o seu toolbox para você colocar em prática o que você aprendeu no workshop. Nós, do Coletivo Ação, trabalhamos com o método de aprendizado 70-2010. Onde 10% do seu aprendizado, ele está na exposição do material teórico, conceitual. Mas 90% do seu aprendizado, ele está na troca, na interação, na cocriação, no levantamento e no visual ali nos bordes. Então, venha com a gente trilhar esse caminho de aprendizado diferenciado. Fazendo com que potencialize a sua absorção, o seu conhecimento. As pessoas que vão apoiar na sua trajetória, trainers e staff, estão preparados e preparadas para trazer essa experiência única do seu aprendizado. Nós estamos sempre nos desenvolvendo e trazendo o melhor para você. O que está atualizado no mercado para você. São pessoas capacitadas e expert no assunto. Vem trilhar esse caminho com a gente. Você vai aprender, você vai fazer networking, você vai participar de uma comunidade aonde nós temos frentes, atuações, eventos específicos para a nossa comunidade. Você vai ganhar muito, além de aprendizado. Vem com a gente. O Lean Foundation, ele está aqui para atuar com diversas pessoas dentro de uma organização. O público principal são pessoas que estão fazendo esse movimento dentro das organizações. Scrum Master, Agile Coats, Product Owner, Product Manager. Pessoas que atuam numa liderança. Mas qualquer pessoa dentro da organização pode fazer e ajudar a sua área, o seu time e a sua organização a dar um passo adiante. E melhorar a entrega. E ter foco no cliente. E por que o Lean Foundation vai te ajudar? O que ele vai te ajudar? A você aprender e a entender na prática sobre Lean e colocar essa prática no seu dia a dia. Assim, nós atuamos entregando o melhor valor para o cliente, aumentando a competitividade da sua organização, te diferenciando como profissional e também reduzindo desperdícios, reduzindo o tempo de processamento do que nós produzimos, serviços, produtos e melhorando esse direcionamento para onde nós queremos ir. E esse é o primeiro passo para você ir para um caminho ágil. Vem com a gente no Lean Foundation. Se inscreva, aproveita esse momento, essa oportunidade. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Se inscreva agora. Vem com a gente.